Oi gente, tudo bem? Tô de volta. Hoje eu queria muito gravar pra vocês, faz tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, que é um vídeo assim, de testando novos produtos de maquiagem, alguns produtos que eu comprei, tem até uma caixinha ali atrás, de coisas de maquiagem que eu comprei e queria testar aqui, a maioria eu já testei, já tem a minha opinião e queria trazer pra vocês. Mas analisando a situação real da minha vida neste momento, eu acho que eu vou intitular esse vídeo como Realidades Bem Na Sua Cara. Sim, vocês vão ter que lidar neste vídeo com muitas realidades, gente. A primeira delas é esse barulho de fundo. Tão ouvindo? É muita gritaria, tem uma escola aqui do lado e eu não sei o que deram pra essas crianças hoje, eu não sei o que as mães ou a escola colocam na água deles, eu sei que essas crianças gritam desesperadamente. Preciso falar um pouquinho mais baixo porque aqui no quarto do lado o Wilton está dormindo, ele dorme durante o dia porque ele trabalha à noite. Estamos na segunda realidade, terceira realidade, eu pensar a minha cara, terceira realidade. Quarta realidade, a minha mão toda suja de esmalte porque sim, sou eu que faço as minhas unhas, eu que pinto. Então, mão de manicure, qual seria a próxima realidade? Não sei, não vamos procurar porque se a gente procurar, vamos achá-las. E essa maquiagem que eu vou fazer hoje com vocês, eu coloquei até o meu espelho aqui, é real, sabe por quê? Porque eu preciso sair, hoje tem reunião de escola do Murilo. Então, eu não posso me maquiar assim muito drag que vai assustar as mães, as professoras, tem que ser uma maquiagem mais leve. Sim, gente, a minha pele já está hidratada, bem limpinha, bem hidratada, eu sempre uso protetor solar durante o dia, às vezes uso um serum antes do protetor solar e uso sempre um serum, sempre na área dos olhos, que é a área que mais eu sinto que é mais ressecada. Eu tô usando um serum da Eucerin, de ácido hialurônico, que é maravilhoso, eu tô sentindo bastante firmeza, assim, na minha pálpebra. Gente, comprei essa base, eu acho que ela já está quase acabando de tanto que eu uso, dá pra aparecer aí. Essa é a Air Power, aquela base líquida do Oboticário, que muita gente ama, muita gente odeia e eu amo. Eu vou dizer pra vocês que eu uso essa base até pra ir pra academia e ela não derrete. Quando a gente tá lá morrendo de transpirar na academia, ela não derrete. Olha como ela é líquida, viu? Eu acho a textura dela maravilhosa. Juntamente com ela, o Oboticário lançou também um pincel que tem um furinho no meio, mas eu não comprei o do Oboticário porque eu já tinha o pincel, olha só. Esse meu aqui é da marca Bare Minerals e ele tem um furinho aqui no meio. E ele é maravilhoso pra base, assim, que é mais líquida. O que eu senti dessa base, gente? Eu tenho usado muito, assim, pra tudo, durante o dia, à noite, pra tudo, tudo. E o que eu sinto é que ela deixa a minha pele muito natural e muito bonita, olha isso. Vocês conseguem ver? Deixa eu aumentar aqui a exposição. Então, ela adere super à minha pele, não é aquela base que fica sambando. Ela cobre, olha isso. Mais realidades bem na sua cara. Ela cobre o que ela tem que cobrir. Vou passar aqui um pouquinho agora na região dos olhos. Eu não tenho olheira aqui, eu tenho olheira aqui, ó. É uma olheira interna, né? E aí, ela cobre, olha só. Não passe dentro do olho, tá? Mais realidades bem na sua cara. E olha que linda, que natural que fica a minha pele. Tipo assim, nasci assim. Já fiz o teste, assim, perguntando pra muita gente. Já gravei stories com a pele, com essa base. E vocês começaram a falar assim, Que linda essa em maquiagem, que linda, enganei vocês. Eu tava com essa base, tá? Não vi a hora de contar. Uma hora eu ia contar, não ia deixar vocês enganadas. Essa cor aqui é a beige médio. E eu acho que deu muito certo pro meu tom. Tinha um tom mais escuro, porém ficou muito oxidado, muito laranja. Esse tom aqui é um subtom mais neutro. Chegar um pouquinho aqui mais perto, olha como fica natural, gente. Tá muito natural. Passando pro corretivo, eu comprei dois corretivos novos. Tem mais ou menos duas semanas que chegou. E os dois são da Revlon. Esse aqui é o Revlon em bastão, da linha Foto Ready. E esse aqui é da linha Color Stay. Tá? Esse aqui... Esse aqui é líquido. Gente, sério. Eu não me dou com corretivo em bastão. Todos os corretivos em bastão craquela. Fica a coisa mais horrível do mundo. Essa cor aqui é a Light Pale. Mas eu não gosto. Ele até que não é tão pesado. Eu não achei ele tão pesado. Mas assim, a pele fica meio feia. Eu não sei explicar direito, sabe? Ele faz meio que um jogo da velha, assim. Não curto não. Os dois eu comprei na promoção. Acho que tava R$29,90. Deixa eu fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Tava R$29,90 cada um. E aí eu comprei dois. Comprei uma máscara de cílios também da Revlon. Tudo no site Net Pharma que tava em promoção. Esse aqui líquido eu gostei bastante. Não é o melhor corretivo que eu já testei na vida. Mas eu gostei bastante dele. O meu corretivo favorito, gente. O que mais deu certo, assim, pra minha pele. Que não craquela. Deixa um acabamento luminoso, natural. É o da Nars. O Red Anticream, né? Concealer. Ele é muito bom. Mas eu não voltei a comprar. O meu acabou. E eu não voltei a comprar. Por quê? Porque custa um rim, gente. R$175, quase R$200. Naquele corretivo eu fiquei com dó de dar, sabe? E tem outros que quebram o galho. Eu tava usando o da Natura. O da Natura craquela um pouquinho também. Aquele da linha Aquarela. Mas, tipo, dá pra usar. Eu tenho um que eu paguei R$100 numa promoção. Que ele é da Cat Von D. Aquele da linha Tattoo. Color Tattoo. E aí eu gosto dele também. Dura uma eternidade. Ó, a cobertura dele é ok. Não é aquela... Ó, que cobertura. Mas é uma cobertura ok. Eu tô gostando tanto desse pó. Pra fazer aqui a selagem do corretivo. A embalagem dele é assim. Já tá toda cheia de dedo. Esse aqui é da Hure Glass. Acho que é assim que se fala. E ele é assim. E ele é assim. Como ele é bem clarinho. Essa cor aqui é a número 2. E esse é um pó mineral. Então, eu uso só pra selar o corretivo mesmo. E dá muito certo porque ele não deixa... E dá muito certo porque ele ilumina. E não deixa pesado, sabe? Olha como ele deixa bem iluminado. E ele sela pra caramba o corretivo. Agora eu vou dar uma preenchida na minha sobrancelha. Que não é uma versão fácil. Eu vou usar essa sombra aqui, tá vendo? Essa marrom. Eu sempre uso esses marrons mais puxados pra tom frio. São os tons que mais dão certo. Assim, ficam mais naturais. E até hoje eu não acertei aqui em Caraguá. Um lugar pra fazer minha sobrancelha que faça legal, sabe? Então, eu vou quebrando um galho assim. Tentando arrumar. Em casa mesmo. Preenchendo. Muita gente me fala pra fazer fio a fio. Mas pra gente fazer preenchimento fio a fio, gente. Tem que ser com uma pessoa que você confia muito, né? Que você conheça. De preferência que seja indicação que você veja o trabalho em outras pessoas. Então, como eu não tenho, eu não arrisco. Fui descarregar meu cartão de memória. Aproveitei pra terminar de preencher minha sobrancelha. E agora eu vou selar essa base com um pó. Tirei o roupão também, que eu tava morrendo de calor. Coloquei esse bode. Gente, eu preciso melhorar minha postura, sério. O professor da academia falou assim... Ele me chamou na frente do espelho. Falou, olha a sua postura. Fiquei com vergonha. E ele disse assim... Queixo levantado, não sei o que. Ombro pra trás. Então tá, né? Gente, esse pó aqui é o da Vult. A cor dele é o 03. E eu tô doida pra ele acabar. Porque eu não aguento mais ele. Já tem muito tempo que eu tô usando. E eu gosto de ficar trocando de pó. Eu achei ele bom, não é? Oh, que pó excelente. Não é aquele pó que deixa a sua pele super linda. Super maravilhosa, não é? É simplesmente um pó. Bom, um bom pó, sabe? Agora deixa eu mostrar pra vocês rapidamente essa caixa aqui. Eu comprei algumas coisinhas no site BH Cosmetics. Ou B&A Cosmetics, tá? E eu comprei essa paleta maravilhosa. Ela vem na caixinha, assim, bem linda. Essa aqui é de sombras baked, de sombras assadas. É a Wild Allure, algo assim. E ela é simplesmente linda. Olha isso. Gente, olha essas cores. Que maravilhosa. Vem aqui um iluminador, um blush. E aqui são sombras. E quando a gente mistura, dá um efeito, assim, muito, muito bonito mesmo. Eu usei essa daqui em uma última maquiagem. Que eu fiz pra vocês e ficou simplesmente maravilhosa. Eu tô doida pra usar hoje, mas vai ficar muito brilhante. Comprei também essa paleta aqui. Da Ashley Latest Dale. Que é a Illuminate. Essa aqui eu não gostei muito não da qualidade. Ela é uma paleta bonita. Só a qualidade, eu achei que ela deixou um pouquinho a desejar, sabe? Ela vem um bronzer aqui, que é bem bonito. Vem um iluminador, um blush. E o restante são sombras. Só que não são tão pigmentadas. Eu acho que eu vou usar ela hoje pra vocês verem um pouquinho. E eu comprei também um kit que veio cinco batons. Esse aqui que é um tom metálico. Muito, muito lindo. Esse líquido mate, que é um nude, assim, mais puxado pro alaranjado. O nome desse aqui é Serena. Veio esse gloss aqui, que é um gloss maravilhoso, assim. Ele dá uma secadinha, não fica tão lambuzado na pele, sabe? É o Luxie Lacquer. Veio esse aqui, que é um batom em bala. Eu achei que ele fosse mate, mas ele não é. É o Color Lock. Ele é um batom cremoso. Ele tem um tom terroso, assim, muito bonito. Veio esse aqui também, que é um líquido mate. A cor dele é clara. E é a cor que eu mais gostei. É maravilhoso. É um nude. Olha esse nude, gente. Maravilhoso. Olha lá, então. Eu vou usar essa paleta aqui da Ashley. E vou usar o bronzer. Que ele é... Ele tem uma leve cintilância, mas, tipo, muito de levinho, sabe? E ele dá uma esfarelada boa. Agora que eu vi... Vamos lá ver como é que fica. Ele tem uma pigmentação, assim, bem... Bem ok. Todas essas paletas, gente, tava em promoção. Agora não tá mais. Se vocês entrarem neste momento, não tá mais. Mas tava, assim, tipo, essa da Ashley Letasdale, tava 6 dólares. Aquela da Sereia, super bonita, acho que tava 8 dólares. Então, compensa, sabe? E o frete da BH pro Brasil é de acordo com a quantidade de produto que você compra. Não tem frete grátis, não, tá? É de acordo com a quantidade de produtos que você compra. Quanto mais produtos, mais caro fica o frete. Por isso que eu pedi... Aqueles 5 batons é um kit. Valia como um kit. Mas, na nota, eles discriminaram todos os batons e colocaram o valor real. Não colocaram o valor de promoção. Eu fiquei um pouco chateada, assim, porque se eu fosse taxar da Receita Federal e usar aqueles valores, né? Como base pra me tributar. Então, assim, toma cuidado quando for comprar. Gente, gostei. Olha só. Né? Dá um efeito bem praia. Essa coleção aqui é a coleção praia da Ashley Letasdale. São três paletas diferentes. Mas a qualidade, assim, das sombras não é essa Coca-Cola toda, não, tá, gente? Vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu quero muito usar aquela paleta da Sereia. Eu vou pegar esse tom aqui. Tá vendo? Vou tentar pegar só a parte aqui mais clara, sem misturar muito. Ou então, esse aqui de cima. Pra fazer já um iluminado. Vamos ver como é que vai ficar. Tem bastante glitter. Então, olha como aparece. Aparece muito. É bem pigmentada mesmo. Eu vou pegar essa aqui, ó. Essa sombra aqui. Vou misturar com o dedo mesmo. Vou aplicar aqui na pálpebra. Vamos ver se vai dar certo. Como ela fica no dedo. Ela é muito linda. Não tá ficando uma coisa super cheguei, não. Acho que dá pra ficar de boa. Tá vendo que ela fica meio laranja, meio roxinha. Ela vai mesclando, né? Gente, pra esfumar, eu vou usar aqui no côncavo esse tomzinho aqui, mais terroso. Vou usar esse tomzinho aqui mais terroso no côncavo, pra dar uma esfumada e um contraste aqui. Eu não quero fazer delineado preto, então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa sombra marrom aqui, essa paletinha da Too Faced. Ela é um marrom bem forte. E vou fazer um delineado bem esfumado com ela. Ó. Ó. É isso aí. Ó. 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 Eu vou usar esse blush aqui Dessa paleta da Sereia A coisa mais linda Ele é um rosa dourado Pra dar um efeito mais bronze Eu vou pegar um pouquinho desse bronzeado E vou passar só aqui, ó Só no finalzinho A câmera tava descarregando E eu falei, deixa eu secar o meu cabelo Enquanto ela carrega um pouquinho Vou passar um lápis nude Esse aqui é daqui na linha d'água Porque lembra reunião de escola, né? Então eu não posso ir àquela drag Então de leve aqui Um lápis nude Também não quero fazer nada muito dramático Aqui na pálpebra inferior Eu vou fazer só um leve Com aquela mesma sombra meio ferrugem Essa paleta aqui é a Lorac Mega Pro 3 Então eu vou fazer um leve delineado aqui Como quem não quer nada Se eu tivesse aqui fazendo um tutorial Pra gravar vídeo Com certeza ia ser muito mais exagerado Mas como eu preciso sair Vou fazer um negócio bem discreto, né, gente? Aquele arremate básico aqui, ó Só passando um pozinho Já dá aquele arremate bonitinho Aqui na sombra Eu vou passar essa aqui Que é a cor que eu mostrei pra vocês Que é aquele nude lindo E por cima o gloss Textura é muito boa Olha que cor linda, gente Dá um close nesse tom Muito bonito Olha isso Daí eu vou esperar secar um pouquinho E aí eu passo esse aqui por cima Que é o... Não tem cor nele, gente E ele não fica super melado Ele dá uma secadinha, sabe? Eu vou usar essa aqui Da TG A antiga Tango, né? Que ela tem essa parte de cima assim E tem a parte de baixo Que são duas fases E é a que eu mais tô gostando Assim, de usar Ela tem um aplicador bem bom E ela é daquele tipo de máscara Que vira meio uma cola Depois na hora de demaquilar Ela sai em pedaços, sabe? Então ela dá bastante volume Bastante definição A gente passa primeiro Essa parte de cima E depois vem passando A parte de baixo E pronto E pronto, minha gente linda Estou pronta e atrasada Eu tenho agora 15 minutos Pra sair de casa E é essa maquiagem Lembrando que este não foi um tutorial De maquiagem Não mesmo Me desculpem os gritos Ficou tudo meio assim Cagado Mas eu espero que vocês tenham gostado Ainda assim, tá bom? Se vocês gostaram Deixa aí o seu joinha Deixa correr um super Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau